Estamos na UBS Eunice Penharbel, no Sumatra. Um rapaz, o senhor com a criança, disse que veio consultar e acabou não tendo condições de não consultar a filha dele que está mal. No momento, ele mandou até um vídeo para a nossa equipe de reportagem mostrando a situação. Vamos conferir esse vídeo. Sobre o atendimento dessa menina aqui, estou tentando clicar para vocês aqui a situação do atendimento para que venha a ser corrigido de uma forma correta como está aplicando os cartazes, os postos, os hospitais de atendimento sobre as prioridades das pessoas necessitadas, principalmente crianças. E eu aqui estou no posto já há um bom tempo e quero deixar isso aqui para que vocês vejam o resultado futuramente da melhora que a gente espera. E aqui vocês estão vendo o postinho notado e o atendimento aqui, eu aguardando o atendimento da minha filha. Então que vocês venham contribuir com as pessoas de grande necessidade, principalmente as crianças. Diante desta situação, esse vídeo que nós recebemos, eu procurei os responsáveis da UBS Eunice Penharbel. Eles não quiseram gravar, mas explicaram a situação. Dizem que não foi assim, dizem que ele veio apenas buscar medicamentos e acabou se exaltando no momento. Mas fica aí um alerta, porque essa UBS, há vários tempos, o pessoal vem reclamando de falta de médicos, falta de medicamentos e assistência. Então fica um alerta aí para que o pessoal preste um pouco mais de atenção e atenda bem a população, os moradores aqui do Sumatra 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí